Salve rapaziada, começando mais um vídeo de Skate 3 pra vocês. A gente tá um tempão sem fazer missão, a gente acabou se perdendo nos nossos conteúdos e esquecemos de fazer as missões. Não pode ali? Acho que não, dá com a cabeça. Então, a gente acabou esquecendo de fazer as missões, mas a gente separou algumas que a gente acha que vão ser maneiras. E a gente também ouviu um pouco a opinião de vocês de quais missões a gente podia fazer. Teve uma galera que falou pra gente fazer foto, porque a gente consegue mandar as manobras mais realistas. Foto é maneiro, foto é maneiro. Foto é bem maneiro mesmo. Então acho que a gente pode começar por foto. Mas antes de começar esse vídeo, deixa o like aí pra gente, isso ajuda bastante. A gente sempre pede. Vamos ver aqui, pô, putz, tem um monte de coisa. Ó, Thrasher Fotos. E... É difícil essa? Não, eu acho que é pra correr na lateral ali, tá ligado? Parece um pico que o Jaws anda. Ele dropa de Clip Melon pra uma ponte, tá ligado? Então cada um vai fazer uma missão de foto. Tá. Beleza? Antes disso, calma aí. Quem vai tirar minha foto é esse tiozinho aí? Não. Porque ele morreu. Ele deve ter coronavírus, ele tá andando aí no meio da rua. É, é pra evitar aglomeração, beleza? Certo, ceraça! Ele me xingou e tudo. Mas beleza. Eu acho que tem que mandar... Eu acho não. Tem que mandar, tipo, alguma parada na borda e cair naquele final lá. Que isso? Então, tipo, é... Essa é contigo, então. Ó o tio verde aí embaixo. Peraí, peraí. Pelozinha, pois, do tio verde. Mandar um flip-tail. Sai daí, vovó. Flip-grind. Não tá indo. Não tô longe. Eu tô meio torto aqui, né? Mas eu não vou ajeitar. Opa! Big flip-tail. Ah! Morri. Eita, caraca! Cara! Aí, que é mais realista que isso? Nossa, olha onde ele mandou o oi. Pior que é só no... Ah, não. Eu ia falar que é só na parte do oi que o cara fez a foto. Não. Mas aí. Ó! Ó, ficou bonito. Gi, né? Ficou bonito. E, ó, a gente tá aí na nossa caminhada aí pra conseguir desbloquear mais coisas. Com 300 mil pontos, a gente desbloqueia mais coisas. Vamos ver. Faz aí. Vamos ver o que que tem aqui. Challenge map. Esse deve ser maneiro. Qual? Esse. É. Porque eu fiquei jogando o Skater XR essa semana. Vai ser complicado aqui. Ó, tem a rampa. Gosto. Guard rampa. Tem que pular de um gap. Ah, sabe eu tenho que pular por cima da água? Gap de bar. Ih, é pra cair na água? Não. Como assim é pra cair na água? E não? Ou não? Ah, não. Não, nada a ver, irmão. Tem. Foi excelente. Conseguiu. Conseguiu. Ah, é. Eu já sei o que aconteceu de errado. Eu tenho que cair, eu acho que lá do outro lado, né? É só isso que faz sentido. É claro. Ai, minha tese tá mandando. Não consigo, não sou capaz. Tá, então será que eu tenho que mandar, por exemplo, a mamã bem aqui? Vou mandar outro aqui? Talvez. E-mail, mandei um flipinho, cheguei, mandei outro flipinho, dei de cara na parede. Vamos lá, pelo amor de Deus. Sai da frente aí, senhor. Ou eu vou ser obrigado a agredi-lo, senhor. Caraca, por quê, mano? Vamos lá. Pega a rampa e joga. Mano, na real, qual o sentido de ter mostrado a rampa aí do lado? Se você não usa rampa, por que o jogo fez isso? Aí você tocou num ponto interessante. Você pode puxar a rampa? Interessante isso. Deve ser... Deve dar pra puxar, não. Aqui! Ah! Há! Isso é o que o jogo queria que você fizesse, mas ele não queria deixar fácil demais. Pois é. Você não pode dar limonada. Seu limão, entendeu? Calma aí, calma aí. Rapaz, o rapaz me atrapalha. Eu vou, eu vou agredir. Mata. Não, ele vai ficar te perseguindo. Não, mas eu corro muito. Bate nele aqui. Isso. Pronto, caiu. Vamos lá. Pô a rampa. Piorou. Não, não manda a manobra então. Só vai. Nem um olhinho. Aí, como é que não vai? Toma, mano. Pô, né? Vamos ver. Foi, meu esquete? Foi. Mas aí, dá pra pegar um momento maneiro ali. Vamos ver. Vai ser esse aqui, hein, jovem. Eu gostei desse aqui. Esse aqui. Pelo Veneza. Toma. E agora, olha lá. Gostei. Toma aí. Maneiro. Não foi uma manobra muito realista, não. Agora que eu parei pra pensar. Pulana não. Flip 3x6 de front. Podia ter sido só um flipão, né? Pois, tudo bem. Já estamos aqui, né? Por que não? Ah, é de foto também esse? Não, só é. Apareceu pra ativar o pico. Então tá bom. Onda, esporte. É, você tem que mandar uma manobra pro... É, é só uma pontuaçãozinho. Pro pico ser seu. E você ser conhecido como o cara que mandou essa manobra desse pico. Hum, então eu vou ser conhecido pelo cara que mandou o Nolly Hill nos blunts. Isso. Olha. Eu sou o cara do Nolly Hill nos blunts. Nolly Hill. Não. E nem... Ah, não interessa se eu mandar o Nolly Hill nos blunts e não bater 750 pontos. É. Mas eu acho que bate. Eu acho que eu vou mandar, sabe o que eu vou mandar? Um Big Spin Sweet Ground, assim, ó. Ah, não. Ué. 328. Pô, tem que fazer 750 pontos? Hum. Foi realista. Foi bem realista. Foi. Foi sim. Mano, mas como é que eu vou fazer uma manobra realista? Um 3.6 Flip de Meet? Isso. Essa aí é melhor. Essa aí ficou melhor. Eu vou mandar um Flip 3.6 Lip de Meet. O Alex Midler, mano. Vou encaixar de Nolly Hill. Aqui tem que sair com um Nolly Hill qualquer. É? Eu acho que pra completar 750, eu acho que sim. Uh, tá vendo? Mano, eu não ia nem fazer essa missão. O que eu tô fazendo aqui? Entrou só porque já tava ali. Pô, que desgraça de jogo, mano. Eu acho que você vai ter que apelar. Será? Foi uma manobra que gira muito. Aí, tipo, aí. Ó. Viu a pontuação, né? Aí. Você desgraçou de dois. Foram dois pontos acima. Foi de Big Flip ou Bispo? Big Flip. Ó, mas essa foi de Shane and Meal na bordinha. Bordinha de solo. Verdade. Shane and Meal na bordinha de solo. Vocês ficaram todos me atrapalhando enquanto eu tava tentando fazer a minha manobra. Você não. Você não, mas você sim. Não era a foto? Aí, esse Death Race. Esse Death Race. O que é isso? Vou botar aqui, ó. Fota, galera. Quatro. Quatro. Andrew Reynolds. Quem é esse doidão? Esse Andrew Reynolds tá parecendo... Chris Heidland. Ué? Você ouviu o que eu falei? Quem é esse doidão? É. É o Chris Heidland. Esse Andrew Reynolds tá parecendo aquele... Um Trapper aí que eu esqueci o nome. Passou um. Passou... O que que foi isso? O que que você fez? Saí do skate, mas eu voltei. Hum, vou perder. Você viu o que aconteceu? Foi figurado, cara. Aê. Esse foi facinho. Foi o primeiro de todos. Foi tranquilo. Mas foi emocionante. Tivemos aí... Ultrapassagens. Você ficou por último. Muita emoção. O mendigo ficou em segundo. O Crep Star ficou em último. Aí tem o Ralph Mitch pra fazer. Ralph Mitch? Deixa eu ver. Esse negócio de Ralph Mitch é muito difícil. Tem que ficar fazendo pose enquanto cara. Ficar no ball. Por exemplo. Não lembro como é que faz com no ball. No ball você aperta todos e bota o analógico pra frente. Olha. O analógico pra frente aperta tudo. Nada aconteceu. Não. Você tem que apertar o LT, RT e os dois analógicos. Ah. Achei que fosse tudo aqui em cima. E ainda bota o analógico pra frente? É. Eu tinha que acertar lá embaixo. Então. Você tem que continuar apertando pra frente. Que aí ele vai descer as escadas. Vai, 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 vai. Tem que chegar lá embaixo. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ali. Foi, vai, vai, vai embora já. Não, mas vou descer essas rampas todas aqui. Que isso. Aqui tá bom, aqui tá bom. Senhora, sai da frente. Obrigado. Rema. Manda a mão abrinha. Rema. Manda a mão abrinha. Rema. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Lá. No galeto. No galeto. Aperta o bagulho. Sabia que você ia remar pra caramba e não ia mandar o negócio. Calmo. Tem que ter paciência. Vamos lá. Rema. Manda a mão abrinha. Rema. Manda a mão abrinha. Sai da frente, senhora. Ok. Manda. Isso. Cai no mesmo lugar. Hum, sabe qual eu acho que é a estratégia? Sim. Por favor. Se você agir com uma lemolência e planar antes. Replanar. Ó. Ah, tem o lance da planagem. E... É, o terra planagem. E por que... Ah, foi. Tá vendo? Foi. E esse negócio de push off the stairs? Não faço ideia. Ah, agora eu me joguei muito. Push off the stairs. Vamos ver o que é isso aqui. Bateu o óleo. Ué. Ah, é só pra fazer esse tiro, ó. Pra se jogar, tipo... Pra dentro da escada. Ué. Ó. Igual um peixe fora d'água. Ah, esse aí é difícil, hein. Eu tô ligado que coisa é isso aqui. Eu tenho que mandar... Ah, tem que mandar de... Ah, mas você pode guepar ou mandar alguma parada. Qual foi, jovem? Ah, vou mandar um frontside flip. Vou mandar um frontside flip. Deixa eu ver a gente tá ali. Deixa eu ver a gente tá ali. Frontside flip. Não, jovem. Pra pular tudo. Não. Olha. Ué. Você viu o que aconteceu? Eu vi. Um amenou ali. Adorimenta. Vou tentar mandar algum... Algum grind aqui. Embora eu não saiba mandar nenhum grind. Eu não sei como é que é a mecânica pra encaixar a manobra. Ué, é só... Deixa eu selecionar. Ó. Aí, ó. Tio Bench pegou. Toma. Gostei dessa. Olha, gostei dessa aqui, talvez. Aí, ó. Hum. Essa é a capa. Aí, ó. Gostei. Little bit of danger. Um pouquinho perigoso. Então vamos botar aqui um pouquinho de perigo pra você fazer. Ó. Grind led. Que led é essa? To make the gap. Que que é isso? Eita, entendi, entendi. Ah, já, de primeira. Eee. Ai. Morreu. Ó, quase que tem tudo. Mais lixo. Mais lixo, mais lixo. E aí, mano. Ó. Ó, raid. Você viu? Caramba, flip ao raid. Representei. Representou os alternos. Aí, ó. Perfeito. Aí caiu, morreu. Eu pensei que tivesse que arrancar antes, mas eu pensei que tivesse uma moretinha ali. Ah. Isso que eu puxei antes. Pô, foi realista esse. Gostei. Você achou realista? Você sai de nolly flip e aí não achei realista não. Mas o jeito que você caiu, meio que caindo no meio, parando assim. Ah, foi realista. Eu, 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 eu achei realista. Sabe quando você cai de um gap muito alto, que você cai meio sem, sem velô? É página dupla. Ah, eu vi se eu varia. Na verdade. Aí, ó. Aí, aí ficou mais legal. Aí, ó. Aí sim. Quer deixar algum recado pra rapaziada? Só passem bastante álcool em gel. Não bota, bota álcool em gel na mão aí. Só não bota na cara, porque uma vez eu fiz isso. Não bota na... Ai, tá ficando meu olho. Falei pra você, mano. Bota na cara. E fica difícil de respirar também, dependendo da quantidade de álcool que você coloca na cara perto do nariz. Puxar pela boca também vem um gostão de álcool. Pois é, então não faça isso. A gente vai deixar uma playlist aqui pra vocês assistirem. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu.